Bom, hoje é o décimo terceiro dia de pós-operatório, então eu estou improvisando aqui com os pesos que eu tenho. Então a gente agora vai mostrar um pouquinho dos exercícios que eu tenho feito no membro superior. Como se você está operado, pode trabalhar o mesmo superior. Isso aqui é um peso de 5 quilos, uma caneleira. Eu sempre gostei de malhar. Então a gente aqui vai... Fazer apenas 10. 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que eu estou no meu décimo terceiro dia de pós-operatório de lesão do cruzado anterior com o chefe do tendão do quadríceps. Então a pessoa pode malhar. Eu que gosto de malhar, eu estou sempre malhando. Bora. Trabalho em bíceps. Agora o braque radial na posição neutra. Trabalhando um pouco do deutóide de fibras anteriores. Aqui a gente está numa casa de praia. Escuta o som dos pássaros de manhã. Botador externo e interno. Abdução. Deutóide de fibras médias. O trabalho do deutóide de fibras posteriores. O trabalho do deutóide de fibras posteriores. Bênis no botão. Trê-seps. Atrapé de fibras superiores. Aí na pontinha. Trê-seps. Então, eu tenho feito esse trabalho para o membro superior, que acaba também exigindo um pouco do tronco, além do trabalho de mobilização da cabeça para flexo, tensão, flexões laterais e rotação do pescoço, girando para um lado, girando para o outro. Agora, na perna, nós estamos realizando os seguintes exercícios. Vou tirar aqui. Aqui, na perna você pode. Trabalho com bola. Se eu ainda não conseguir total a extensão, ainda faltam uns 5 graus ainda. Mas você pode fazer com ele sentado. E com bola pequena. O trabalho com a bola. Uma bola pequena. O trabalho com a bola. Uma bola pequena. O trabalho com flexo de extensão. Eu já estou conseguindo fazer ativamente. Não consigo nos últimos graus ainda, mas a ideia daqui a pouco está começando a colocar uma carga. Não estou procurando forçar muito, mas já faço ativamente. Você pode usar uma bola maior. Trabalho com flexo de extensão para a mobilização da articulação femorotibial e femoropatelar. Você pode começar a realizar exercícios de cadeia cinética fechada na sexta-feira. Daqui a dois dias eu vou tirar os pontos e vou começar a fazer um trabalho na piscina. Aqui. E você começa um trabalho de marcha. Eu já estou quase largando as muletas. Já tirei uma. Pode realizar esse trabalho. Pode fazer um trabalho de flexão. Trabalho. Flexão. Trabalho de extensão. É o mesmo trabalho que eu vou fazer na piscina. Trabalho de abdução. Trabalho de adução. Então, você pode fazer um trabalho de panturrilha. E transferir o peso. Usar. Então, pode dizer que eu já estou chegando a 95% de segurança. Para trás. Estensão. Com a perna sadia. De adução. E de abdução. Então, eu já estou próximo de largar as muletas. Então, são esses exercícios que você pode fazer. O trabalho do tronco. O trabalho de lateralização. O trabalho de rotação. Enfim. Trabalhando o corpo como um todo. Tá. É isso. Então, vamos encerrar agora o nosso tratamento. Muito obrigado. Se você gostou. Desse vídeo. Que pode te orientar. Dá um like. Curte e divulga nosso canal. Um grande abraço.